E nessa loucura de dizer que não te quero Chitãozinho e Chororó, Daniel, Marcos e Beluti Meire Galvão e Mário Campanha, Michel Teló, Simone Mendes Grandes nomes do sertanejo ao som da Orquestra Sinfônica Heliópolis Hoje tá muito especial, não tá não? Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Com tanto talento, tanta energia, tanta alegria Se tem programa melhor para o seu sábado à noite Eu Desconheço, é depois de Renascer Jungle Find